Fala galera, aqui é o Ita, e essa é a Lolo, do canal Ita e Lolo, que tal vocês conferirem nossos outros vídeos lá no canal Ita e Lolo, nosso canal, vai lá! É isso aí, vai e deixa o like, e se inscreve no canal Ita e Lolo, e se inscreve no canal Ita e Lolo.